Eu lembro que eu fazia cocô na fralda, mano, acho que até os meus 4 anos de idade. E tu apanhava por causa de... Não, não apanhava. Não, caraca, eu tenho um negócio de... Cagão do caralho! Não, apanhava, mas eu não ficava o dia inteiro de fralda, eu já ficava sem a fralda, mas dava vontade de fazer cocô, eu falava, mãe, põe a fralda. Ela colocava a fralda, eu me escondia. Tá, você vai entender, eu também não entendia. Não, mas isso aí é a forma mais correta de se fazer o desfraude de uma criança. Não, mas eu já tava velho, né? Não, peraí, você queria cagar, você botava a fralda? Botava a fralda. A minha filha até 5 anos pedia pra fazer cocô, ela pedia pra eu colocar a fralda e beleza, colocava a fralda. Desfraudou com 5 anos e meio, você já sabia? Não sabia que a criança queria a fralda pra cagar? Eu entrando na escola e eu, mãe, põe a fralda. Já, só que a fita é o seguinte, minha mãe não tinha dinheiro, irmão, pra comprar mais fralda pra mim. Então minha avó ficava, de vez em quando, vinha com um pacote de fralda, a fralda do Igor cagar. Porque a Isabela já não tava mais na fralda, que é a mais nova. Ninguém mais tava. É, o Igor ainda... Nossa, você era o mais velho e cagava na fralda. Exato, então é tipo, isso aí pra minha mãe era tipo, meu Deus, tem que comprar uma fralda pra uma criança que tá quase, sabe? Entendi, foda. Na faculdade. Na faculdade. Mas você lembra como que foi pra você ter parado isso? Vou te contar, lembro, até hoje. Ela pegou a fralda e tacou na sua cabeça cheia de merda. Eu lembro que minha mãe, ela ficava arquitetando, ela falou, Igor, você vai largar essa fralda. E eu, não, mãe, eu gosto de cagar na fralda, quero fazer. Mas você lembra? Lembro. É, disso aí eu lembro. Aí ela falou assim, ó. Eu falei, mãe, põe a fralda, vou fazer com o que eu. Ela colocou, esperou terminar. Vamos tirar, vamos tirar. Aí eu lembro que ela pegou a fralda, eu lembro que ela colocou aberta, assim, na privada, e eu longe, olhando. Ela falou, vem cá. Eu falei, o que foi? Já era velho, né? Velhinha, assim, já conversava com ela. Ela falou, ó, vou colocar você pra cheirar essa fralda. Até você não querer mais usar a fralda. Ela falou, não quero mais. Eu falei pra ela. Não quero mais. Agora eu não vou usar mais. Foi assim. Dali eu nunca mais usei. Porque eu sabia que se ela ia colocar eu mesma pra cheirar, mano. Aí eu falei, mano, eu não vou testar o limite da Patricia. E aí ela... Ah, eu não achei... Eu achei... O que você achou dessa... Ela deu uma ameaçada. Não, não foi a forma violenta. Tem gente... Eu recebo muito relato de gente falando, tipo assim, caraca, eu mijava na cama com 3, 4 anos e as pessoas me batiam. Meus pais me batiam porque eu mijava na cama. E é uma coisa que é ali... A criança não sabe o que tá fazendo, entendeu? É muito difícil de tu conseguir segurar o xixi noturno. Coisa mais gostosa do mundo. Você põe uma fraldinha e pede debaixo da mesa. Caramba. Ó. Caralho, eu não sabia disso. E o controle de esfíncter do cocô e do xixi... Qual o nome do controle? O controle de esfíncter. É o que é o que prende. Segurar o xixi e o cocô. As pregas. As pregas. Isso mesmo. É tipo as pregas. Elas demoram a amadurecer. E elas precisam de tempo pra amadurecer. E a forma mais saudável de fazer esse amadurecimento, né? A da criança entender ali que ela precisa segurar o cocô e do xixi, é deixar ela realmente usando a fralda. A partir do momento que vai tá sequinha, que não vai tá mais usando ou fazendo o cocô na fralda. A nossa Lelê não... Eu não botei ela cheirar a fralda de cocô. Não, também chega a cheirar. Mas a gente começou a incentivar. Poxa, vamos lá no vaso, né? Vamos lá fazer o... Vamos tentar fazer o cocô no vaso. Eu tinha medo do vaso. Tu tinha medo do vaso. Provavelmente tu tinha medo do vaso. Acabei de lembrar. Eu tinha medo do vaso. Não, porque minhas pernas não alcançavam o chão e eu tipo... Ficava voando. Eu falei, mano, eu vou cair aqui dentro, mano. Já acabou. Vamos morrer. Então, a gente ficava lá. A mãe vai ficar aqui te segurando. É verdade. Tinha medo do vaso. Passando essa segurança pra criança. Porque tem muita coisa que, na verdade, tu não lembra hoje em dia, mas aí tu vai falando sobre o assunto e tu vai... Caraca, eu tinha medo do vaso. Tinha medo. E o Igão, lá de quatro anos, o Higuinho... O Higuinho, cabeçudo, mano. Cara, ele não... Ele tinha medo mesmo do vaso. Não era frescura. Não era frescura, entendeu? Não era frescura, entendeu?